Evangelho de Mateus 9, de 9 a 13 A voz, ó Deus, louvamos, a voz, Senhor, cantamos. Os louva, ó Senhor, cor dos apóstolos. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, disse-lhe, Segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre como com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores à conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.